Boa noite! Nós estamos aqui hoje com Isabela Cersósimo, que veio para contar um pouquinho para a gente sobre o seu novo trabalho, o canal de YouTube que ela iniciou. Boa noite, Isabela, tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada. Conta um pouquinho para a gente como que funciona e qual o tema que você vai abordar no seu canal. Tema? Tem que ter tema? Sim. Não, não tem. O tema é para os seus seguidores saberem o que esperar de canal, o que você vai oferecer para os seus seguidores. Seguidores? Assim, tipo, stalkers? Não, melhor não, né, gente? Não, obrigada. Mas como as pessoas vão saber se devem ou não acompanhar o seu canal, se vão gostar dos vídeos que você vai postar, se interessam? Então, em cima de cada vídeo eu vou colocar assim o título, né? E aí no título vai ter mais ou menos sobre o que é aquele vídeo. Aí se você quiser assistir, se curtiu, clica. Não interessou, não curtiu, não clica, né? É assim que eu faço, gente. Não sei como a meninada jovem hoje está fazendo. Certo, certo. E quantas vezes por semana você pretende postar vídeos novos? Qual vai ser a sua periodicidade? Tem que ser por semana? Tem que ser por semana? Isso é uma pergunta que se faça. Por semana você me pergunta. Agora vídeo não. Vídeo é por mês, por ano, sei lá, quando der. Certo, certo. E me diz uma coisa, Isabela, quem é seu youtuber favorito? Youtuber, youtuber, youtuber. Eu adoro essa palavra, gente, youtuber. Eu sou uma youtuber. Ah, eu gosto daquela moça, Ivete Sangalo. Um dia ela põe umas músicas, um dia ela fala umas coisas, é bem engraçada, né? Eu gosto assim, variado. A gente já nem sabe bem o que essa moça faz, né? É, eu não gosto dela. Sim, ela é ótima. E você pretende ganhar dinheiro com o YouTube e fazer disso uma fonte de renda, Isabela? Dinheiro? Dinheiro? Pff, não. Não. Assim. É. Mas me conta, como as pessoas vão saber o que esperar das suas próximas postagens, o que vem nos próximos vídeos? Ué, não vão? Tchau, tchau.